O senhor fala muito em germes, DNA antepassados. Germes podem, que ele botou outro nome aqui, eu estou mudando o nome. Germes podem mudar o DNA humano, alterar a constituição mental e física das pessoas? Sim, podem. Tanto o germe vivo, quanto o germe morto. Existem centenas de coisas que podem mudar o seu DNA, centenas de coisas. Até um beijo em uma mulher pode mudar o DNA da mulher e do homem. Uma relação sexual, queira ou não, o esperma é um tipo de germe, está entendendo? É algo vivo que leva a uma sequência de DNA. O que é um germe? Você está entendendo a palavra que estou falando? Sim ou não? Tem palavras que não se pode falar, mas os antigos chamavam de verme, germes. E um espermatozoide é um germe. Você está entendendo? Então, quando ele entra na mulher, ele produz um filho, porque ele leva uma sequência de DNA. DNA, os vampiros fazem do mesmo jeito. A muriçoca faz do mesmo jeito. A muriçoca vem com o sangue na poupança dela, injeta na pessoa e pega o sangue da pessoa. E com isso, ela sai misturando o sangue de todo mundo, que mora na mesma região, ela sai... Inclusive, transmite alguns tipos de doença, mas os médicos dizem... Ah, é muito pouco, não dá para pegar. Será? Será mesmo? Então, o que um germe faz? Um germe é macho. Livrando-se da muriçoca, né? O germe, ele faz sexo com a célula. Exato. Veja aí, sexo e o espírito. O verme, o espermatozoide é um verme. É porque a gente não fala que é uma coisa meio nojenta, uma coisa boa, né? Não. É um tipo de um germe. Ela leva uma sequência. Quando um homem transa com a mulher e ejacula dentro dela, ele está jogando uma sequência de DNA dentro dela. E ela pega essa sequência de DNA e mistura com a sequência de DNA dela. E aí, nasce uma nova criança. Digamos que seu DNA seja uma folha, um caderno de cem folhas. Digamos. Digamos! Vamos ver, eu quero que vocês comentem sobre isso. Cadê as minhas secretárias, meus secretários? Cadê o pessoal? Então, é o seguinte. Digamos que seu DNA seja uma folha de papel de cem folhas. Vamos simplificar para Chiquinho entender? Bora! Eu já estou entendendo tudo! Está mesmo, Chiquinho? Então, é o seguinte. Vamos dizer que seu DNA seja um caderno de cem folhas. A sequência de germes, para não dizer outro nome, entender-se ou não entender-se, é 7. Então, nós temos uma sequência de 7% vindo de germes. Exato. Então, os germes podem alterar, sim, o DNA humano. Vamos ver aí a questão, é o bichinho de jacó, vermenzinho de jacó, né? Então, vamos dizer, por exemplo, a hepatite, ela altera o comportamento da pessoa e altera o tamanho do fígado. A febre amarela, ela praticamente nunca zera, ela fica no organismo durante a vida toda da pessoa e altera muitas coisas na vida da pessoa, tá? Ela altera o comportamento das pessoas. O vírus da raiva, ele altera extremamente as pessoas, né? A mente e a constituição física e a produção de hormônio, de saliva, né? Altera as gândulas, gândulas, as gândulas. Então, os germes, eles alteram, sim. Sejam eles vivos ou mortos. Exemplo. Comparando mal o germe com o espermatozoide. Ou seja, a mulher, ela tomou remédio para não engravidar. Então, ela faz sexo com o marido dela. E o marido dela joga um milhão de espermatozoides ou germes dentro dela. Ela não vai engravidar porque ela está tomando remédio de gravidez, de bucho. Mas esse germe que entrou dentro dela vai para a corrente sanguínea e altera o DNA dela. Você está me entendendo? Essa sequência que é derramada dentro dela não se perde total. Essa sequência de DNA que o homem jogou dentro dela não se perde. E ela também joga dentro do homem, tá? Ela joga dentro do homem. Isso é o que a maioria das mulheres não sabe. E algumas pessoas ficam loucas porque não transam sem camisinha. E aí falta-se esse intercâmbio genético. O verme é um trem que se multiplica muito. Exato. Então, fica nessas palavras. Verme e germe, né? Mas você está entendendo? O que está pegando aí? Cadê as meninas universitárias e os meninos universitários? Que, inclusive, o Chiquinho sonhou um sonho. Qual foi o sonho, Chiquinho? Eu sonhei! Eu sonhei que estava em Moscou dançando, corró do vento na farra do margarão. Eu sonhei que estava... Olha, eu estou falando uma coisa profundíssima. Vamos ver se vocês pegam. Fala, Chiquinho! Eu sonhei... Ó, Giovana, doutora... Giovana Salmazo, ela é doutora em Física. Doutorada, não é mestrada, não é doutorada. Então, preste atenção. Cuidado no que fala para o YouTube não cortar vocês, gente. Tá? Eu já estou falando germes. Então, vamos ver o sonho do Chiquinho, bora. Eu sonhei que estava em Moscou. Conta, Chiquinho, o sonho. Eu sonhei que um cientista maluco... Gostou do cientista maluco? Gostou? Sonhei com um cientista maluco lá na Baixa da Égua. Cientista maluco da Baixa da Égua. Ele pegou um germe de computador e conseguiu sequenciar num germe humano. Tu sonhasse isso, foi, Chiquinho? Sonhei. Então, o que aconteceu, Chiquinho? Através da sequência do germe pode se alterar a sequência de DNA das pessoas. E essa risada, Chiquinho? É do cientista doido, tem que... Todo cientista doido tem que fazer assim. Alteração sexual é importante para a manutenção do DNA. Olha, falou a doutora Giovanna Salmazo. Olha, muitas mulheres e muitos homens, eu até acompanhei. Pastor, o filho está doido. Está doido por quê? Porque não conhece mulher. Mas conheceu, pastor. Mas conheceu com camisinha. Não vale. Só conhece na hora que o líquido da mulher entra no homem. porque o DNA precisa de germes. Esse cara vai estar doido. Eu acho que estou. Estou mesmo. Você está pegando ou não está pegando? Hoje eu estou um pouco burra. Maria Micheleto. Está nada. Está nada, Maria. Você é uma mulher inteligentíssima. Fale de gente como a gente. Se os demônios usam germes como chip, porque os homens não usam. Não pegou ainda. Rapaz, rapaz, tem que tomar café para ficar inteligente ou tomar café. Em um chip vem há muito tempo. Olha, os espíritos usam germes como chips. Germes calcificados nos célebrus e nas amígdalas celebrais. Você tem que estudar mais sobre isso. Estude história, menina. Estude história. Aí, os espíritos colocam germes lá e eles controlam toda a vida da pessoa através de um chip espiritual. Se os espíritos usam isso há bilhões e rebilhões de anos, porque os homens não usariam o atual tempo. Gostei da xícara. Gostou? Estou tremendo de medo. E é? De germe. Vou tomar remédio para a lombriga. Tomar remédio para a lombriga, chiquinho. Mais chiquinho. Então, o que vocês entenderam? Pronto. O que nós entendemos? O que é um germe? O germe é um ser que entra na corrente sanguínea da outra pessoa e traz uma sequência de DNA da baixa da égua da casa do... O maior exemplo de germe é o esperma masculino. O esperma masculino, você pega o esperma masculino, ali você vê só um líquido, mas ali tem um bilhões. Não fale assim não, mulher, Gislene. Então, é o seguinte, preste atenção. Você pega um germe, você pega um espermatozoide do homem, vocês que estudaram biologia, o homem produz por dia um milhão de esperma, um milhão de espermatozoide. Eu era um espermatozoide mutado no jumento. E era... Aí, esse espermatozoide, o que é um espermatozoide? É uma célula com a sequência celular do dono que já colou. Aí, vai para dentro da mulher. Dentro da mulher, existe um tipo de uma floresta. Uma floresta? É. Existem uns peluzinhos assim, um negocinho de carne, como se fosse árvore. Para um espermatozoide, esses peluzinhos que tem dentro da vagina, do útero da mulher, tem aí 30, 40, 50 metros de altura, como se fosse árvores. Então, os espermatozoides que não vão para as trompas tentar engravidar o óvulo, eles ficam no pé dessas arvorezinhas que tem dentro da mulher. E são... absorvidos. E vai para a corrente sanguínea dela e vai para as cabeças delas. E elas ficam hipnotizadas. É. Então, aquela sequência, mesmo com o espermatozoide morto, ainda continua valendo. E altera a sua sequência de DNA. Por isso que o homem que transa com a mulher braba fica brabo. O homem, a mulher que transa com o homem brabo pode ficar braba também. Porque há uma interação genética. Genética. Você entendeu? Sim ou não? O homem cria um germe em laboratório e está sendo usado para manipular, estrear até exterminar a pobata da população. Diz a Ana Maria. Silva Salles, não a ver isso que você falou. Silva Salles, nada a ver isso com o que você falou. É ok, Silvia. É verdade. Tem nada a ver mesmo, não. O que significa sonhar? Então, é o seguinte. Preste atenção. Vamos ver aí, por exemplo, o germe da raiva. O germe da raiva, quando ele entra na pessoa, ele traz a sequência do cachorro que era infectado. Entendeu? Aí dá vontade de morder, a pessoa morde mesmo. É. Hoje ninguém vê mais isso porque os casos são muito menos. Mas nos sítios aqui no sertão, há 40 anos atrás, os cabos saíam morrendo até cachorro. O cara que era morido do cachorro, ele ficava curado. Mas na lua cheia, ele matava até a mãe. Por isso que o nome curado aqui no sertão é palavrão. Se você chegar para o mais antigo e dizer que você é um curado, ele diz que o curado é a tua mãe. Porque curado dá raiva. O curado dá raiva. Nunca era curado totalmente. A mulher absorve as proteínas de cada espermatozoide. Sim, Emmanuel, ela absorve as proteínas, mas essa absorvição absorve também a sequência de DNA do espermatozoide. E a mulher que transou com 100 homens? absorveu de 100 homens. Por isso que faraó não transava com a mulher antes de uma quarentena. Para não ser influenciado pelo outro homem que transou com ela anteriormente. Então, é o seguinte. Quanto sonho? Termina o sonho, Chiquinho. Aí eu sonhei que um cientista maluco na baixa da égua, baixa da égua, ele inventou uma transferência de vírus de germe de computador para germe de verdade. E o germe de verdade ficou com o germe do computador, fazendo assim uma sequência de DNA que o cientista todo queria. Desta forma, manipulando e identificando as pessoas que absorveram os germes meio falsificados. Então, os germes se alteram no DNA humano. Sejam eles vivos ou mortos. Esse Chiquinho está doido hoje. Botasse maconha nesse café, foi. Chiquinho, que sonho maluco, Chiquinho. Foi um sonho. Você, para mim, é um sonho. Você, meu Zezão. É. Essa mulher só fez sucesso com essa música, não foi? Você, para mim, é um sonho. Mesma coisa acontece com a muriçoca, gente. A muriçoca, ela traz um sangue da baixa da erva, uma sequência de DNA e joga dentro de você. Você está entendendo? A elefantia, o que é a elefantia? É um germe que a muriçoca pega com o cachorro e joga na perna da pessoa ou no coração. Né? Por isso que a mulher mente muito. Barba, não. Tanto mulher quanto homem mente, tá? É, porque um entra dentro do outro. A sequência genética muda. Agora, pergunta, Chiquinho. Vai, pergunta, Chiquinho. Está na briba, está na briba, está na briba, está na briba, eu quero saber se está na briba, eu acredito, se não está, não acredito. Está na briba, quero saber. Pergunta aí se está na briba, gente. Cadê? Vocês não estão perguntando se está na briba, não é? Pergunta. Eu gostei dessa pergunta, gostei demais. A briba diz que quando o homem dorme com a mulher, se faz o mesmo corpo dela. Quem disse foi apóstolozinho, paulozinho. Apóstolo Paulo disse, não farei do meu corpo o mesmo corpo de uma prostituta, porventura, não sabeis vós que ao dormir com a mulher, o homem se torna uma só carne com ela. Como é que é ser uma só carne? Sequência genética, sequência genética, sequência genética, genética, genética. Está entendendo? Eu vou tomar remédio de vermelho, meu senhor. Então, preste atenção. E que, na nossa sequência do nosso DNA, pesquisa, meninas, tudo estoura. 7% do nosso DNA se constitui de sequência de germes. O nosso DNA é preenchido as lacunas que tem com germes. Por isso que o pecado é um germe. Eu quero saber se está comprovado. Nada está comprovado, 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 nada está comprovado. A organização da Baixa da Égua, a organização da Baixa da Égua, avisa todo mundo que não está nada comprovado, não está, não está, não está, não está não, não está não. Estou em abstinência sexual há dois anos, então você está precisando de uma sequência genética, é, meu irmão, aí o cérebro fica, é, o espermatozoide é a mesma coisa do germe, é, o pecado seria o espermatozoide de Lúcifer, né, o que é o espermatozoide, já estudou, já olhou no computador, hoje você pode tudo, é, é uma célula que traz uma sequência genética e entra dentro de outra célula, é uma célula macho, que entra dentro de uma célula fêmea, que é um óvulo, entendeste-me? Quando um germe entra na corrente sanguínea, ele faz sexo com a célula, é, é, sexo com pênis e tudo, ele entra dentro da célula e replica cinquenta mil vezes, cinquenta mil vezes, cinquenta mil vezes, só que quando ele vai pegando a sequência da célula que ele está replicando, ele vai perdendo a força, você está entendendo? Mas quando ele chega, ele chega muito violento, eu sou macho, eu sou macho, aí depois ele vai, é, é, ah, entendeu como é a coisa? Ele perde aquela tesão toda que tinha pela célula, e aí, a sequência dele não se torna tão ofensiva, estudiosos rabinos dizem que a visão da escada que descia da cabeça de Jacob, na verdade, era estrutura de DNA, era uma benção, era uma benção de Deus, se multiplicava e por aí vai, é, então é o seguinte, preste atenção, é, a questão, é, do, o germe, o germe faz sexo, veja aí, o germe é macho, sexo do germe, Jairus de Assis, tá? Eu tenho muito o que falar com vocês, agora vocês tem que dar uma olhadinha no nosso canal, porque a gente falou um pedaço aqui, falou um pedaço aqui, se você gostou do assunto, você coloca assim, germes e espíritos, ou, é, é, como é que se fala? Fala, germe não é, é chip dos espíritos, os espíritos usam germes, desde que existe mundo, para controlar as pessoas, tá? Tem outros exemplos, não, o exemplo que eu falei, é bem, o germe é um espermatozoide, entendeu como é a coisa? É, então, sonhei, ensinava uma oração, tem mais alguma pergunta sobre DNA? Estou aqui para tentar responder, então, eu respondi o seguinte, que germes alteram, nós precisamos dessa alteração, tá? Por isso que a mulher que não faz sexo, nem os homens que não fazem sexo, fica tudo doido, na cabeça, a igreja não admite isso, não, mas são centenas de casos, principalmente de jovens, que ficam, porque não transam, entendeu como é a coisa? E aí, porque o DNA da pessoa, chega uma hora que ele precisa de uma sequência, ele não está completo, o download, não está sendo feito, está precisando de um código, por favor, informe o código, e a mulher, eu estou sem código, faz tanto tempo, que ninguém me codifica, ninguém me codifica, ninguém me codifica, ninguém me codifica, aí o organismo diz, quero um código, quero um código, eita, caiu aqui, eita, eu quero um código, é, por favor, introduzir o código, por favor, introduzir o código, é, isso acontecia muito, no certo tempo, a menina ficava doida, os rapazes também, hoje, até hoje existe, porque o pé só esconde, né? É, não precisa ser casado para ser uma só carne, fez sexo, é uma só carne, Paulo não falou que se você dormir com uma pessoa, se faz a mesma carne, entendeu? E como é que se faz essa mesma carne? Não é só lá e lá e lá, e de lá não, é também a questão genética, é como se você tivesse um caderno, de 100 folhas, e 7 folhas precisam de um código genético externo, aí se você colocar esse código genético externo, da baixa da égua alterado, lascou, um vírus, um germe morto, um germe vivo, tem uma sequência genética, não importa se ele é vivo ou se ele é morto, a única diferença é que, se ele for vivo, ele vai replicar, se ele for morto, ele não vai replicar, mas ele vai ser a bebê, a bebê, a bebê o que, rapaz? A bebê, a bebê o que? A bebê sorvido, é, e as células vão ler ele do mesmo jeito, né? É, então, é, deixa eu ver mais, pena que o sistema genético, pane, é, dá um sistema, é, dá uma pane, então é o seguinte, tem homem que passa a vida toda sem sexo, tem mulher também, mas tem mulher e tem homem que não fica, aí fica, da, 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 por que, por, por que, por que tá faltando, essas 7 folhas aí, entendeu como é a coisa? É como se ela tivesse um código genético do pai e da mãe, mas precisa de um terceiro, tá entendendo? Aí você leva a menina, né, diz assim, é toda menina que enjoa, a boneca é sinal que o amor, né, então tô feio, então 12 anos sem fazer, sim, mas eu acho que você já, já depende da idade, já completou seu código genético já, né, tô falando que é necessário o primeiro código genético, né, aí a música de Luiz Gonzaga, toda menina que enjoa, a boneca é sinal que o amor já chegou no coração, sapato alto, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar, de manhãzinha já tá pintada, sonhando acordada, o pai leva o doutor, a filha adoentada, que não quer, não estuda e não quer nada, ela só quer, é, ela só quer beijar e muito, a sequência genética dela, as sete folhas, tá faltando, é, meu Deus do céu, hum, e se alguém traduzir o germe já morto em outro lugar, mesmo jeito, entendeu como é a coisa, mesmo jeito, agora essa mudança pode ser brusca e pode ser suave, depende de cada pessoa, tá, ela só quer, só pensa em namorar, de manhãzinha já tá pintada, sonhando acordada, ela tá pensando em namorar, sequência genética, sequência genética, hum, você, você entendeu, tem mais alguma pergunta, eu vou mudar de assunto para ficar rápido, se você quiser saber mais, você coloca espíritos e germes, joios de Assis, sexo dos germes, joios de Assis, tá, gostou desse assunto, olha, é um assunto, eu trabalho com libertação há 30 anos, 30, então muitas pessoas, os espíritos tiram esse código genético, alteram esse código genético, tá, bem, para pouco entendedor, poucas palavras baixam, não preciso dizer aqui com todas as palavras, 10 horas, entendeu, mas se alguém introduz um germe morto dentro de você, faz o quê? Seria um emissor e um receptor, exato, Ana Maria, Ana Maria apareceu, um cheiro, Isabel, paz e luz, amém, porque o senhor é uma bênção, Simone Barburigado, Deus abençoe, eu quero ser bênção para você, quero ser bênção para Deus, eu quero ser útil, tem coisas que não precisa a gente falar 10 horas, eu acho que quem tiver o espírito de Deus, está pegando, está pegando ou não está pegando? Pegou, não pegou, pegou, não pegou, então os espíritos, preste atenção, vou falar alemão para ficar chique, então os espíritos usam os germes calcificados em determinados lugares do organismo para dominar a mente e os sentimentos das pessoas, os homens também podem fazer isso, como é que pode fazer isso, como é que pode, como é que pode? Sou cientista maluco, sabe, como é que pode, como é que pode, como é que pode? Hoje o fluxo está descendo com força, exprime o fluxo, que é isso, pastor? Isso é interessante, às vezes, quando chega uma mãe aqui, meu filho está doido e tal, falta de mulher, falta de homem, o cara diz, ó, pô, Bagira, o demônio não é, é porque chegou na idade e a genética dele está precisando, o germe morto faz a mesma coisa do germe vivo, só não faz replicar, é a única diferença, é a mesma coisa de uma mulher que faz sexo com um homem, mas toma remédio para não engravidar, ela não engravida, mas ela absorve toda a sequência genética dela, por isso que todas as religiões protegem a área sexual, porque você pode transformar toda a sua genética através de uma re-re, 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 relação sexual, para o bem e para o mal, com essas pessoas que ficaram doentes depois que fizeram relação sexual com determinada pessoa, a sequência genética dela era ruim, tem gente que ficou curado, você está entendendo? Você está pegando o que eu estou dizendo, sim ou não? Vamos dizer, a menina era doida, pronto, eu vou falar de uma menina que eu conheci ela desde que eu nasci, a mãe dela, chamava ela caixa da doença, ela tinha muitas doenças, ela tinha problemas no pulmão, ela era muito magra, e a mãe dela nem tinha uma boca maldita, mas ela era linda, eu achava ela tão bonita, como a gente vai ficando mais menina, a gente fica elegendo mulher, assim, se eu tivesse uma mulher dessa, Chiquinho era doido pela feiticeira, aí ficava na dúvida se queria feiticeira ou se queria tiazinha, com a máscara, a máscara, mas aí essa mulher cresceu comigo, e a mãe dela ficava toda hora, ela é uma caixa da doença, só vive doente, ai meu Deus, essa menina vai morrer logo e tal, aí surgiu um véi, um véi na vida dela, aí a mãe já alertou, essa menina é doente demais, meu Deus do céu, aí o véi disse, está bom, levou ela para casa, deu uma surra de amor nela, e hoje ela não pega nem gripe, hoje o véi está bem velhinho, hoje o véi está bem velhinho, o velho está com quase 70 anos, e ela não adoeceu mais, a doença dela era amor, era porque mudou a genética dela, ela ficou gorda, pegou bunda, pegou peito, está entendendo? E não teve mais cansaço, que ela tinha, problema do pulmão, ela tinha muito, como é o nome? A pneumonia, não pegou mais, a sequência genética do véi era boa, a vacina do véi era boa, a injeção, o cachete, era bom o cachete, cachete aqui no sertão, é aqueles comprimidos, por isso o nome cachete, é o nome francês, cachete, vem de caixa, é como fita, cassete, então o DNA mudou dela, e até hoje, ela já está uma senhora de idade, mas é uma senhora saudável, demais, pode ser que a maldição da mãe perdeu a força, mas a questão, o homem fez muito bem a ela, me sinto escondido no mundo, sem mulher, então Barbosa, vamos arrumar a mulher Barbosa, hein? Oxe, tanta mulher que tem aí, arruma, e vamos embora, desbloqueia, em nome de Jesus, então, vocês entenderam, tem mais alguma coisa para falar? Fale agora, tem velho que muda mesmo, muda, mas mudou mesmo, mudou, eu convivi a minha juventude todinha com essa menina, todinha, mudou o código de neto dela, mudou o código de neto dela, a mãe dela era péssima, dizia toda hora que a filha ia morrer, que a coitada, era uma coitada, acho que ela casou com velho, ela disse, é, já que vão querer eu, o velho é a caixa, com rapadura, venha, venha, então, o código genético do velho, foi muito bom para ela, mas muito bom, mas também já houve casos ao contrário, que eu presenciei, sabe? De gente que era saudável, começou a namorar, virou diabético, hipertense, o código genético, é, é como eu lhe falei, preste atenção, você tem informações pri-pri, pri-pri? Eu tenho informação pri-pri, sim, informação pri-pri, o que é informação pri-pri, pastor? Privilegiada, seu código genético, é um caderno de 100 folhas, 7 folhas, de sequência genética, vem de fora, vem através de espermatozoides, de líquidos de mulher, líquidos de homem, e de germes, aí dá interação, com as, restantes das folhas, se esse código, for alterado, para mal, pode alterar todo o sistema, e pode não alterar, porque são apenas 7%, mas 7% é alguma coisa, entendeu como é a coisa? Então, se, vamos comparar, novamente, um espermatozoide com um germe, está entendendo? Porque quando a gente fala germe, a gente tem nojo, mas não é, germe é apenas uma espécie de espermatozoide na vida, precisa de uma genética boa, tem muitas por aí, sou do sertão, e como rapadura, olha só, David, código genético, energia, tem ligação? Sim, Ana Maria, os genes, é energia pura, os genes, são formados, com, energia pura, entendeu? Como é a coisa, é como se fosse um pendrive, o que tem dentro do seu pendrive? Um material, que guarda energia, então, aquilo que tem dentro do espermatozoide, é energia pura, pura mesmo, tem lá, sequência de moléculas, não sei o que lá, da baixa da égua, mas essas moléculas, são apenas, é, pendrives, para uma energia, que vai dentro, né? Por exemplo, você é filha de um germe, ou seja, seu pai, jogou um germe, dentro da sua mãe, que era o espermatozoide dele, você era um espermatozoide, você, tu, tu, de repente, o óvulo, reproduz, há uma interação, há uma interação entre o espermatozoide e o óvulo, e forma você, só que você vem do mesmo jeito, você precisa, de uma sequência de sete, agora, se um dia, um dia, como o sonho de Chiquinho, o homem, conseguir codificar, já conseguiu? Sei, e colocar um negócio dentro, entendeu? Pode ser que, não tenha algo melhor, para modificar uma pessoa, do que, um germe modificado, energia vital, energia vital, é a sua porta de entrada, tá? é a porta mesmo, por isso que todo mundo defende essa área, todo mundo defende essa área, né? É, todo mundo defende essa área, e privatiza essa área, porque é uma área que, você entra na alma da outra pessoa, mas entra, né? Se em germe, diz algo que germina, Ana Maria, você é maravilhosa, Ana Maria, o nome germe, vem de germinar, porque, a gente pensa assim, germe, traz álcool, álcool em gel, álcool em gel, mas germe, vem de germinar, aquela planta, que germina, germina, germe, tá entendendo? Espermatozoide, vem de germe, você tá entendendo? Se você for no original, germe, espermatozoide, é tudo a mesma coisa, só que existem, né? Entendeu como é a coisa? Nós temos germes no organismo, o seu organismo tem vários germes, inclusive, esses aí, que os homens ficam, ai, 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 a única diferença do germe que tem no ser humano, e o germe de, ai, ai, é, uma sequência mamó, sequência mamó, quem é que sabe o que é sequência mamó? Você sabe o que é sequência mamó? Sequência mamó, quer dizer que eu tenho germe, todo mundo tem, qual é a diferença entre o germe e aquele outro? É a sequência mamó, é a sequência mamó, descobrir o que é sequência mamó, cadê as universitárias? Ah, vamos ver se alguém acerta, sequência mamó, esse cara está meio doido, será? Hum? Então, todo mundo tem, todo mundo precisa, 7% do nosso, né? DNA, precisa de, não, é, modificada, Ana Maria quase acertou, sequência mamó é molecular, não, é modificada, entendeu? Este mim, quando você planteia uma bactéria e modifica ela, ela vira carnívora, entendeu? Essa sequência dele, vamos dizer que o germe é um pendrive, todo o germe é um pendrive, ele enfia em você, o que ele traz com ele, mas se você pegar esse pendrive, entendeu como é a coisa? É como um disquete, um negócio de, alterado, entendeu? É, a necessidade genética de uma pessoa pode ser confundida com a atração, sim, a necessidade genética da pessoa é uma atração sexual, né? O sexo existe em tudo, nos planetas, nas células, o que é em cima e embaixo, o que é dentro e fora, a sua célula precisa, por isso que a célula da mulher é um óvulo, um óvulo que nem de galinha, e ela chama o espermatozóide, está aqui, quem é que vai entrar em mim? Ui, 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 eu estou aqui, e a fecundação, ela dá na trompa, ela não dá no útero, ela não dá nos ovários, a fecundação, ela dá na trompa, então, o óvulo da mulher, né? um pendrive contaminado, afeta todo o computador, pegou Ana Maria? Pegou ou não pegou Ana Maria? Então, quando o óvulo solta do ovário esquerdo ou do ovário direito, aí ele vem escorregando um sebinho, uu, ele vem surfando, aí ele vem avisando, estou na área, quem vai me possuir? Vou na área, quem vai me possuir? dentro desses furículos, né? Da mulher, que dura até três dias, eles ficam escondidinhos lá nas avesinhas que tem dentro da mulher, aí o espermatozoide, eita, está vindo um óvulo por aí, está vindo um óvulo por aí, aí o óvulo, ai, eu sou uma óvula, vem me possuir, aí o espermatozoide, eu, eu, precisa de um bem, pô, sai, ele sai brigando, dando um murro no outro, sai, chiquinho mesmo, era o espermatozoide, com facão, duas facas, uma peixeira, eu sou do sacão, eu sou o espermatozoide nordestino, filho de lupião, sai, 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 aí conseguiu chegar, aí quando o chiquinho olhou para o óvulo, o óvulo olhou para o chiquinho, e fez aquela música, Ghost, né? Aí o chiquinho, o espermatozoide, correu, com aquela câmera lenta, e o óvulo correu, enrolando assim, que não fosse um emoji, um emoji, aí, um entra no outro, aí nasceu tu, e nasceu eu, é, é, então, eu acredito que essa explicação, te dá uma noção muito grande, do que eu estou falando, sobre espíritos de germes, sobre espíritos que usam germes, está entendendo? e sobre a influência dos germes no ser humano, e a turma já descobriu, a turma já descobriu, a turma já descobriu, já, 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 já já, Salomão sabia, por isso que Salomão tinha mil, tarati-tá-tá, tchuririrarão, hum, em casa tem muita moriçoca, então a moriçoca altera seu DNA toda hora, e altera quando o vizinho, você nem precisa transar quando o vizinho, a moriçoca que furou o vizinho vem, fura você e lascou, entendeu, é, bichinho, isso dá uma palestra, não dá, eita, que palestona, meu Deus do céu, isso não é uma palavra, isso é um palavrão, ah, palavrão grande, é uma palavra grande, né, uma luz, então Giza, isso dá uma luz muito grande, Giza, dá uma luz muito grande, tá, é, por isso que antigamente existiam tantos cultos envolvendo essa área, entendeu, tanta proteção, é, então, é, isso é uma coisa muito profunda, tá, mas muito mesmo, se você notar, nós já estamos chegando no final dos tempos, e a turma já descobriu isso, tá, a turma da, do, do sabido, a turma do sabibibibibibibibido, a turma do sabido, a turma do sabido, é, então, só, nada melhor do que um germinar na veia, sal, para modificar a vida de uma pessoa, hahaha, eita, Jesus, saindo de Cristo, tem poder, hum, não, inclusive, não beijar, viu Maria de Fatma, quando você beija uma pessoa, você emagrece, você já comprovaram, você tem mais ou menos 120 mil germes na boca, Aí quando você fica beijando Chupando a língua Aí você vai engolindo Aquele germe do seu marido E ele vai engolindo o seu E chega a emagrecer Pode olhar aí, Nanã, olha no Google Que fala que beijo emagrece Beijo na boca Beijo na boca Ô dona, pra deixar a pessoa doida É, porque é uma interação Germinal Os germes das bactérias da boca do seu marido Juntamente com os estômagos E dos intestinos das tripas Entram dentro da sua boca E aí, há um intercâmbio Bacterial, e as bactérias Começam a se beijar E viram uma suruba, aí você fica magra Tá na briga não Mas tá na ciência mesmo, que beijo emagrece Aí eu tô tão gordo Eu quero embraguecer É, parece com um marido Por isso que o filho do vizinho Parece com o marido do vizinho Aí é Muda a genética Mas não muda tanto assim Tem que ver Pois é, gente Preciso beijar muito Pastor, eu tô muito gorda Será que drogas modificam o DNA? Muda Olha, eu vou dizer em rápidas palavras O que é que pode mudar Porque o nosso DNA é algo mutante Ele muda toda hora Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio Você amanhã é outra pessoa Entendeu como é a coisa? Então Beijo Remédios Modificam Alimentação modifica A alimentação da gente tá péssima Tudo transgênico Por isso que a gente tá ficando transgênico E remédios Vermes E todos as Sexo Mudam Mulher faz cabeça de homem Homem faz cabeça de mulher É exatamente isso aí Entendeu? A sequência genética Genética Geneca É Literalmente Um entra dentro do outro Não somente no corpo Mas no DNA Também Ok? É Os mosquitos Eu comprei vários equipamentos De mosquitos Desde a raquetinha Até o equipamento Tem aí no nosso canal Como matar mosquitos É um equipamento Que você comprou por 300 reais Ele mata quilos de mosquitos A gente não resolve o problema dos mosquitos Porque a gente não quer A gente é burro A gente A sociedade é burra Por quê? Existe um equipamentozinho de mosquitos Que é uma luzinha O mosquito vem Prá Prá Sai explodindo É E tem um outro Né Inclusive é chinês Eu comprei um Que tem um motorzinho Que o mosquito vem E ele absorve o mosquito O mosquito fica rodando e morre Né Então se você colocar Em máquina de matar mosquitos Tem centenas E não precisa de veneno não Né É só você botar Eu matei tanto mosquitos Que aqui em casa não tem mosquitos Quando aparece um Eu noto Hum Daí eles odeiam Quando você queima eles Eu pegava a raqueta Eu botava eles em cima E queimava Ele senta o cheiro do outro E não vem mais Né É Eu passava horas Atrás de mosquitos Fazia competição Com petros Né De mosquitos Porque o mosquito Muda o DNA da pessoa Sim O mosquito foi colocado Para que haja intercâmbio Não precisa sexo O mosquito faz sexo Por você Ou seja Pega o do vizinho Bota dentro de você Pega o de você Bota dentro do vizinho Tá entendendo? Quando eu vejo um mosquito Eu não vejo só um mosquito Que chupa sangue Eu vejo um transmitidor De DNA Entendeu como é a coisa? Então a solução O escape É você Evitar Introduzir germes Né Desconhecidos E alterados Dentro de você Sonho do elemento Eu tenho certeza Você que está me assistindo Há muito tempo Sabe As informações Que eu tenho A gente não tem que ter medo De asteroides Nem de cometas Disse o anjo Para mim Exatamente Na minha cara Ele falou isso Nós temos que ter medo Do homem Contra o homem Os anjos Não podem fazer nada Os homens Estão loucos Talvez eles estejam Até pensando Em fazer uma coisa boa Deus Ele ama todos E ele quer o bem De todos Né Tem que ter medo Do homem O homem É mais perigoso Do que o satanás O homem O ser humano É mais perigoso Do que o satanás O demônio Não pega uma pessoa E mata dentro No mato Difícil Mas o homem mata Né Então tenha medo De mosquito Né Quanto mais o mosquito Da cidade Mais perigoso ele é Porque ele tem Uma sequência genética De alguém Vamos dizer Você não gosta Do seu vizinho Então se 30 mosquitos Furar você E jogar o que tem Na bunda dele Dentro de você É como se o vizinho Tivesse transado Com você Bem Isso é uma opinião minha Posso estar Inteiramente enganado Aí isso me trouxe Pavor Eu fiquei com pavor De mosquito Tá entendendo Até o ponto Que minha casa Toda fechada E aberta Só pra cima E Várias Armadilhas De mosquito Você encontra na internet Eu comprei todas Comprei todas Tá É É Então É Nós estamos Em um tempo Onde os mosquitos Querem mudar O DNA Humano É E Que Deus nos proteja Né É Que Deus nos proteja Você diz assim Ai Eu não quero tocar No vizinho Que eu tenho nojo dele Ai Deus me livre De transar com esse homem Feio Só que se 30 mosquitos Morder a bunda dele Morder a sua É mais ou menos Parecido O sangue dele Vai pra dentro de você Isso já foi comprovado Mas ninguém fala nada Por que já foi comprovado A elefantia E muitas doenças Do coração Vem do cachorro O mosquito Fura o cachorro O cachorro tem um germe Um germe comprido Que se aloja no coração Na perna E vai pra dentro da pessoa E se aloja Muita gente é doente do coração E não sabe Porque Tem imunidade baixa E tem um cachorro Com doença Ai O mosquito Fura o cachorro E fura a pessoa Né A solução sim Pra tudo Tem solução Veja aí Uma maquinazinha Por 300 reais Você compra Eu passei dois anos Quebrou agora Minha Passei dois anos Tinha dia que eu tirava Uma mão cheia de muriçoca Assim ó Uma mão Cheia de muriçoca Ai eu ligava a raquete Botava uma fita isolante Ela ficava ligada E botava a muriçoca Em cima da fita isolante Pra elas queimarem Ai subia aquela catiga De muriçoca queimando Porque eu descobri Que muriçoca Quando queima A outra fica com medo Ai as muriçoca Desaparecendo Faz oito meses Da minha casa Não aparece muriçoca Os equipamentos Quebrou todos Que já usei muito Mas eu vou renovar de novo Mas não aparece não Mesmo assim Da compra o veneno Pode ver que eu tenho Veneno em casa E antes de eu sair Eu dando Veneno tudo quanto é casa Mas o veneno Diminui a imunidade Então é melhor Essas maquininhas mesmo Que é a raquete É uma que Que tem um ventilador Que puxa A muriçoca vem Pela luz E cai Fica rodando E tem outra Que é uma luz Quando a muriçoca vem Ai dá um choque nela A muriçoca Explode Essa que a muriçoca explode As muriçoca ficam caindo Dentro de um estojozinho Ai eu pegava esse estojo Ligava a raquete E botava as muriçoca queimando As muriçoca pegava fogo Ficava queimando Ai subia uma caquinha De muriçoca queimando Ai eu saia pela casa Incensando Não tem uma muriçoca Não tem uma De vez quando aparece Uma enxerida Né É E aí Houve telas Botei telas Janelas laterais Não tem Botei só tudo pra cima Né Então É uma coisa que eu levo a sério Isso aí sou eu Não tô dizendo pra você Você quem sabe Faça sua pesquisa O que eu falei agora Tá Muriçoca Soca Soca É Então é o seguinte O que eu falei agora Preste atenção Volta a fita Assiste direitinho Você vai ver a profundidade Do que eu tô falando Mesmo brincando A profundidade do que eu tô falando Tá Quem tem alguma ciência Como A doutora Giovana E outras pessoas Vocês vão perceber O que eu tô falando Tá Hã É E vão perceber A profundidade Que vocês podem se livrar De muitos males Inclusive doenças Né Por exemplo A ciência já comprovou Que a Muriçoca Transmite algum Um pouquinho de AIDS Mas não é o suficiente Pra contaminar todo o organismo Quem é que confia Hã Hoje Bem A gente tá até com medo De cientista Né Tô até com medo Porque Eles geram uma tendência E se ajuntam E geram uma filosofia Né Então Filosofia hoje É que todo mundo Fica doente Né É Não dá pra trabalhar Com espiritualidade Sem estudar a ciência A ciência E Deus Andam junto Deus é a ciência Eu confio muito em Deus E confio muito na ciência Né Não dá pra confiar Né Ana Maria Dá nada Se a Muriçoca Transmite 10 15 vírus Ou germes Você vai confiar Hum Se Se transmite hepatite Se transmite dengue Hum Quem tem o meu status V Eu vou botar hoje Tá O que eu tomo No meu status No meu status Eu boto mensagem Todo dia Quem tem o meu status Vê Mensagens Todo dia Ao vivo Meu Tem coisas Que eu não falo aqui Mas falo no status Tá É Então é o seguinte A questão é O domínio E o controle Nesse tudo Pode falar Nesse tudo Pode acreditar Né É Existem Muitas doenças Que o mosquito Transmite É O coração crescido Às vezes É um germe No coração Como o faraó Falou 90% das doenças Do homem São germes Eu acredito nisso Eu acredito Eu acredito em faraó Plenamente Né Por isso que eu tento Aumentar a imunidade Não só minha Mas de toda a minha família E aí Você veja aí Como é que Joilso de Assis Se protege Como é que Joilso de Assis Se protege Joilso de Assis Aí vai apresentar Um vídeo Para você Né Quero engravidar Pastor Em nome de Jesus Vou lhe ensinar Técnicas Para engravidar Liga para mim Mulher Que eu ensino para você Pelo telefone Tá É muita gente Ligando Né Mas eu atendo 30 pessoas Todo dia Tem umas técnicas Tão boas E além disso Sua oração Vou levar seu nome Para o monte E vou orar Fortemente Tá É Quem Quem está escrito No livro da oração Vê O meu Status Né Quem não está Não vê Tá Ok É Eu acredito O seguinte Que a muriçoca Mosquito Pernilongo Ele foi criado Exatamente para ver Esse intercâmbio Entre uma raça Entre um povo Então ali tem Mil pessoas morando No mesmo lugar Então a muriçoca Vai picando um Picando o outro Jogando o que está Na bunda de um Na bunda do outro Tal Aí ele gera Uma imunidade Gera uma coisa boa Mas com o passar do tempo Isso passou a ser maléfico Porque a muriçoca Não pica só ser humano Ele pica o macaco Ele pica É A O cachorro O cachorro é perigosíssimo Porque o cachorro Tem um germe Que ele se aloja Nas veias Ele não se aloja Na barriga Os germes da barriga São perigosos Mas os que se alojam Nas veias São muito perigosos Porque eles vão Dando Arterosclerose E vão aumentando E vão aumentando a pressão E o coração Incha É terrível Se você estudar Sobre germes Você fica assustado Entendeu? É Ok? Ok? Então Qualquer dúvida Nesse assunto Volte o vídeo Que eu estou aqui Para lhe explicar Estou aqui Para ensinar Para você E falar mistérios Eu tenho certeza Que você está me assistindo Que você gosta De mistérios Né? Você sabe Que eu estou falando Alguma coisa Se não for 100% Verdade Mas é 80% É 79% De verdade E isso Essa pouca verdade Pode alterar A sua vida Né? Pode ajudar Você a viver melhor Né? O que adianta A gente saber De alguma coisa Se essa coisa Não serve Para nós Em nada Né? Então É Opa Cadê o som Pronto Aqui Então Não adianta É Saber De alguma coisa Se Essa coisa Não serve Para nós Em nada Né? Tem que servir Para alguma coisa E como é que serve Pastor? Te protegendo Né? O anjo Que falou Para o senhor Do meteoro Sim, era um guardião Era um anjo Com cara de águia Né? Eu respeito muito Os anjos Eu estou aqui Graças a Deus E aos anjos Tá? Se não fosse os anjos Eu não estava aqui não Falando com vocês Não Era Deus Usou de misericórdia E usou os anjos Para Me proteger Do mal Né? E muitas informações Que eu falo Para vocês São informações Muito especiais O anjo mesmo Falou para mim Não se preocupe Não se preocupe Com meteoro Com asteroide E disso nós cuidamos Há muito tempo Veja aí Mensagem de um anjo Guardião João E os anjo Há dois anos Há três anos Muito grande Inclusive Sobre inteligência humana Sobre alteração Soma de alma Soma de DNA Né? Entendeu como é a coisa? Eu preciso falar com o senhor Minha cabeça sai mosquito Com loucos De louco mesmo Entendi Fala com uma pessoa E precisa entender O que acontece comigo Às vezes quando eu oro Da minha cabeça Saem mosquitos Coisas de louco mesmo Tem que ver como é Que é esse mosquito de verdade É? Então é Você vai perceber Está entendendo? Que existe sempre uma coisa Atrás de outra coisa Entendeu? É Na igreja que eu dirigi Eu dirigi uma igreja no sítio Aí lá Tem um homem muito alto Um homem Dois metros e quinze Dois metros e dez Um cara bem alto A gente chamava ele de boi manso Porque ele era manso E ele casou com uma baixinha De um metro e meio de altura Ela era acelerada E ele assim Não é pastor Então eles casaram E eles moravam no sítio Lá da igreja que eu dirigia Poucos meses depois Esse cara alto Que qualquer criança batia nele Ele chamou gente pra porrada Ele se zangou com o cara lá Ele disse Que é que você Que é meu irmão Mudou o DNA do cara A baixinha era braba Aí a baixinha segurando o marido Calma homem Calma ele Eu vou dar um Doce coisa Oxê Mudou Mudou Entendeu? A questão do germe E da alteração Entendeu? Soma de almas Veja aí Soma de almas Se soma O corpo se soma A alma se soma O espírito também se soma E o corpo se soma como? Através de germes Por isso que tem Esse 7% Uns dizem que é 6 Outros dizem que é 7 7% De intercâmbio De DNA Com germes Porque o corpo Espera receber Uma informação de terceiro Por isso que acaba Tendo tesão tão grande Que conhece gente nova Entendeu? As vezes o cara Casado com uma mulher Não tem tanta tesão Aí encontra outra A tesão é tão grande Por quê? DNA novo Entendeu como é a coisa? DNA novo Então o organismo Dita Informação genética GG 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 Aí essa informação genética Pode ser boa E pode ser ruim Entendeu? E o que eu Não imaginava É que tanto o homem Solta o germe Quanto a mulher Também solta o germe No homem Entendeu? Um germinar E isso vai direto Para a corrente sanguínea Já houve casos De pessoas ficarem Vendidas por falta de sexo E eu conversar com a mãe Olha, você vai ter que permitir E tal Assim Facilitar E tal Não, mas já fez Sim Mas fez como? Ah, fez com camisinha Né? Mas para o germinar Tem que ser sem Aí eu não vou expor Aí se vira Eu não sei de nada Depois que aconteceu A pessoa ficou boa Parou até de manifestar É porque Esse 7% Da sequência Do DNA Ele espera O DNA de fora Entendeu? Hã? Espera O DNA de fora Para interagir Aí quando interage É um equilíbrio Os líquidos Que se juntam Os líquidos Tem que se Juntar Entendeu? Aí você bota Um protetor Não junta Não junta É Só Há uma interação Quando se junta A mesma coisa do beijo O beijo emagrece Se for beijo mesmo Se for assim Ó Não vai Tem que ser Entendeu como é a coisa? É Parabéns pastor Te assisto há 4 anos Depois que começou A fazer live Estou sempre assistindo Obrigado por tudo Que tens ensinado Aqui em casa Tenho aprendido Muito com você É A questão Por exemplo sexual Por que muita gente Está pinando hoje? Porque fica sem filme de sexo Masturbação E não tem trocas Entendeu como é a coisa? O organismo espera troca Esse negócio de troca Está no organismo Está no DNA Tem que haver uma troca Só ida não E só volta não Tem que ter troca O marido fica muito bravo Quando não tem sexo Precisa de uma troca De DNA Aí quando faz Barriga cheia E saco vazio Você é um filho da PIT É mesmo? Você é um filho da PIT Fica tranquilo Porque há uma troca Agora essa sequência De 7 Ela Depende da sequência Às vezes ela não demora Muito tempo E outras duram para sempre Essas que duram para sempre São perigosas Por isso que existem Babatismo sexual Entendeu? Batismo Quando essa Essa Sequência genética Fica para sempre Pode ser boa para sempre Pode ser ruim para sempre É Entendeu como é a coisa? É um assunto muito profundo Se você notar Tem base científica Tem Se Deus fez assim É porque tem que ser assim Não foi Deus que fez? Ou não? Foi a gente que inventou Hã? Qual a campanha Que o senhor está fazendo? A campanha Nós iremos começar agora Nesse novo mês Vai ser uma campanha Abençoada Tá? A jararaca Que picou meu marido Na adolescência Teve Mudando o DNA Do meu marido O senhor disse Que o sangue dele Não seria o mesmo Não é Picada de cobra Muda o DNA Mordida de cachorro Saliva Esperma Esperma Por isso que Alguns feitiços São feitos com esperma Com saliva Com sebo Sebo de vagina Sebo de bunda Tá entendendo? Aparentemente É uma coisa nojenta Mas os espíritos sabem É como se fosse um DNA Aí a fulana Com o café na calcinha Por quê? Hum? Líquidos DNA Entendeu? Não tem gente Que faz isso de propósito Tem algumas cachaças Que o cara Bota uma cobra Dentro e bebe Né? É Faz a campanha Bendita Pastor Quero ser pai Você quer ser pai Augusto Vai ser Em nome de Jesus Né? Pastor E como saber Que fomos batizados sexualmente Aí já é outro assunto Um assunto muito interessante Viu, Michelle? Maria Micheleto É É Rapaz 9 até 5 bateu É Como é possível Eu e o meu marido Temos dois filhos Uma menina de 16 anos E um rapaz de 29 Está há cerca de 5 anos Bateu na mãe Agrediu Todos nós Para termos feito Para conquistar de nada Tem que ver Tem que ver o que é Se é macumba Se é espírito Se é algum tipo De problema psicológico Tem que ver a questão Não pode se dizer nada Se não analisar a questão Né? É Minha mãe devia ter Essa life Ela não me dá Liberdade Depende da liberdade Depende da sua idade Né? Se você tem 18 anos Você tem liberdade Aí você tem que dar Teus pulos Para viver E ser feliz Tá? É É E Essa interação Com a terra Nós somos um ser Extremamente interativo Nós precisamos Nós bebemos a água Interagimos com a água da terra Interagimos com o suor da terra A terra soa Né? O suor da terra É um cheiro Que a terra solta Um pum Que a terra solta E você respira esse pum Aí esse pum tem níquel Tem não sei o que lá Tá entendendo? É Ok? Vamos mudar de assunto E você Está convidado Para ouvir de novo Esse assunto Calma Senta no teu sofá Escuta esse assunto De novo Você vai abrir a mente Tá? E deixa sempre o teu like Tá? Se inscreva no nosso canal Se não for inscrito E se inscreva no nosso canal